Se o ambiente é cinema, vocês já sabem, né? Estamos falando de uma super produção, estamos falando de um lançamento, mas não é de filme não, gente. Estreia Reis, aqui na telinha da Record TV Goiás. E claro, né? Tivemos um grande evento para esse super lançamento. E eu quero mostrar um pouquinho de como foi para vocês. E logo de cara eu já vou conversar com o Gerson, que é responsável pelo Cinex em mais uma parceria com a Record, não é mesmo, Gerson? Ah, eu fico muito feliz porque a Record é um pensamento livre, aberto, sempre inovando. E a gente fez questão, através de uma visão do Adriano, que é o empresário do Cinex, para trazer para o centro uma visão diferenciada envolvendo cinema e cultura também. A Record fica muito orgulhosa de estar fazendo essa parceria com o Cinex. E outra coisa, é uma mega e super produção. A gente fica muito orgulhoso porque televisão é isso, é cultura, entretenimento. E a Record mostra porque está aqui, né? Para trazer informação ao povo, cultura, lazer. Vai ser um sucesso, viu? A gente está muito feliz. O mercado aqui em peso, os anunciantes nossos, pessoas dos órgãos públicos, empresas privadas, agências de propaganda. A gente fica muito feliz. Depois de dois anos, a gente sem evento algum, devido a essas restrições, a gente está muito feliz que calhou bem na estreia de Reis, que é uma super produção que a Record vem superando a cada ano, com as suas novelas, com o seu elenco. E eu tenho certeza que o telespectador vai ficar muito feliz com o que foi feito e produzido com todo carinho a essa nova novela Reis. A Record, mais uma vez, se superando, trazendo para o público mais uma novela de qualidade, ocupando um espaço muito importante com conteúdo de qualidade na casa de todos os goianos. Falta de consideração tem vocês, levitas, que adoram enganar o povo. Falam! Vocês falam, mas vocês só queriam. É roubar nossas ofertas. Os escolhidos! Agora esse é o nome dado para mentirosos e enganadores. Agora achou uma linha de novela que tem agradado a família brasileira, onde ela tem trazido novelas históricas baseadas na Bíblia, e que muitas pessoas, até leigas, que não conhecem da palavra de Deus, têm buscado na novela informação. Acredito que vai estar, uma novela vai estar maravilhosa, como foi as outras. A Record está criando um padrão brasileiro de televisão, de produções magníficas, tem agradado a população por isso, por qualidade, e é fundamental a gente apoiar esse tipo de produção nacional. A animação por aqui é o que não falta. A galera está super animada para essa grande estreia de reis, e você também. Então vem comigo. Foi aqui que Deus se manifestou a nós. E foi aqui também que esse mesmo povo o aprontou. Reis conta a história da nação de Israel, do momento em que o último juiz, o profeta Samuel, é usado por Deus para guiar o seu povo, até a lamentável queda de Jerusalém, causada pelos exércitos da Babilônia. A narrativa da história passa pelos livros de Salmos, Provérbios e Eclesiastes, além de explorar a fundo os escritos de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, que serão reavivados de maneira ímpar por aqueles que toparem mergulhar nessa história repleta de ensinamentos valiosos. E que honra, além de ter recebido essa grande estreia aqui em Goiânia, ter a oportunidade de conversar com o Fernando Pavão, ele que está na pele de Eucana. Fernando, compartilha com a gente um pouquinho de casa, um pouco sobre esse personagem e como que foi você poder acompanhar essa estreia diretamente aqui de Goiânia. Boa noite, tudo bem? Bom, é sempre uma emoção, né? A gente vê pela primeira vez, claro, eu tinha visto algumas cenas, mas a gente vê um capítulo inteiro e a história contada mesmo, sempre dá uma emoção. Eucana é isso que vocês viram, é esse homem apaixonado pela esposa, pela Ana, um cara muito justo, uma pessoa muito justa, que preza sempre pela justiça e pela retidão no comportamento, e acho que foi isso que encantou a Ana. E agora eles vão enfrentar mais uma batalha nos próximos capítulos. Quem sabe não é dessa vez que Deus nos abençoa? Sim. Quem sabe? Quando a Record trabalha uma produção tão importante quanto essa, trazendo para a população uma demonstração do livro de Reis, o Reis que demonstra a partir da morte do rei Davi, que foi um rei que todos nós temos uma vontade de dizer, não, eu quero ser como Davi, né? Mas o importante é saber o que Davi foi para Deus, né? Mas depois o livro de Reis mostra a morte de Davi, depois fala a história do seu filho Salomão, o declínio de Israel por causa dos outros deuses. Então acho que isso é uma importância muito grande. A Record, mais uma vez, está de parabéns pela produção, pelo evento. A Prefeitura está preocupada nessa retomada e dá todas as condições para que os eventos possam voltar com força total. E a Record já deu uma amostra do que vem por aí, né? Estamos assistindo e imaginando o seguinte, uma história do Antigo Testamento, há muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas como a gente pode trazer para os dias atuais o comportamento de muitos personagens da Bíblia, mas que a gente vê no dia a dia, né? Inveja, traição, ódio, provocação, né? Eu adorei, né? As imagens impressionantes, espetaculares, adorei. Tem tudo para ser um grande sucesso. Viu só, gente? É Record TV com mais uma super produção para vocês. E se você perdeu o primeiro episódio, não precisa ficar triste, está disponível no Play Plus, mas não perde hoje não, tá? Segundo episódio e tudo mais em Reis, aqui na telinha da Record TV Goiás.